Meu filho, eu tenho que fazer uma revelação. Você está preparado? Gente, ela toca trombone invisível. Meu filho, eu nunca fiz uma rabanada. Ai, não. Eu não acredito que você está fazendo isso comigo. Olha o estado dele. Eu não queria que fazia essa porra, essa rabanada. Meu filho, quem fazia rabanada, era aquela velha gorda barbuda que trabalhava lá em casa. Dona Delayde, sua babá. Eu não acredito nisso, mãe. Por que você está fazendo isso com a gente? Você era trapaceira? Eu era trapaceira. Nada, meu filho. Eu dava uma quantidade de dinheiro para ela ficar calada e ela ficava calada. Ninguém nunca soube de nada. Eu não acredito. Tá, agora chega, tá? Você acredita, você vai discutir com ela, vai. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. E quem é que fazia aqueles docinhos que você ganhou o concurso na escola? Meu Deus, eu já falei, a Dona Delayde, ela fazia tudo. Você acha o quê? Que eu limpava suas fraldas, cagada, garoto? Eu não. Era a Dona Delayde que fazia tudo. Você gostou desse vídeo? Bola demais, não é não? Agora, se você quer rir mais ainda, você clica nesse botão aqui, ó. E se inscreve aí no canal. Você vai ficar sabendo sempre que entrar. E agora que também tem vídeo novo. Tem vídeo novo, vídeo novo com a dona do mexilhão fumegante, ó. Aqui, nesse cantinho aqui, tu clica aqui também. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui também, ó. Vai! Dá pra ir. Esse aqui de baixo também. É, dá pra ir. Quer dizer, quer dizer, dá pra ir todo. Aqui, 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 aqui. Vai dando.